Esse é o Henrique Santamix e esse beat é muito bom O GPS oficial vai te dar socado forte Vai te dar socado forte O final de semana é tudo que nós gosta O final de semana é tudo que nós gosta Nós parte pro bailão a procurar de xoxota E depois do bailão nela nós vai tacar piroca Nós parte pro bailão a procurar de xoxota E depois do bailão nós vai tacar ali a piroca Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar piroca Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar piroca Essas mina é foda, os deito que elas gostam Quer beber whisky? Tenta na piroca Esse é o Henrique Santamix e esse beat é muito bom O GPS oficial vai te dar socado forte 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 O final de semana é tudo que nós gosta O final de semana é tudo que nós gosta Nós parte pro bailão a procurar de xoxota E depois do bailão a procurar de xoxota E depois do bailão nós vai tacar ali a piroca Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar piroca Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar piroca Essas mina é foda, os deito que elas gostam Quer beber whisky? Tenta na piroca Esse é o Henrique Santamix e esse beat é muito bom O GPS oficial vai te dar socado forte